FALTA DO AÇO Vamos andar em mais um XSI Eu tinha dito que a malta do norte é que me trouxe um XSI 16 vales E agora a malta do sul disse Peraí, que a gente agora leva um XSI 16 vales Mas um XSI 16 vales a sério Não desvalorizando do outro rapaz, claro Mas eu ouvi dizer que isto está mesmo, mesmo, mesmo a sério De praxe, para vocês deixarem o like e subscreverem Deixo uma segunda Não, segunda não, isto é Não, isto era a quarta Isto é a quarta Então vamos lá, amigo Paulo, como é que é? Tenhas vergonha, diz olá à malta Olá, tudo bem? Tenhas vergonha, caralho, estamos em família, estamos a conversar na bomba de gasolina Tens que me ensinar a andar com isto, é sempre em altas, não é? Sempre em altas Não pode andar em baixas que ele embrulha-se Em baixas ele não gosta Não gosta Olha, posso puxar? Peraí que a minha câmera caiu O que é que tens? Suspensão, travagem, é o primeiro Para a parte, ou és aquele truque que travagem é de origem Tudo, tudo de origem Ah, estava mesmo à espera dessa É cavalos, é para a frente Para mim os cavalos é que vão Hahahaha Ei, também Não, 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 não.